Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, Ana Paula Ciber, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais, compartilhou com seus seguidores um novo e encantador clique nos stories de seu perfil oficial no Instagram. A imagem rapidamente chamou a atenção e gerou muitos comentários de admiração. Na foto, a modelo surge em um ambiente sofisticado e luxuoso, transmitindo uma aura de elegância e confiança. Ela escolheu um look terracota deslumbrante, que não só complementou seu tom de pele, como também destacou suas curvas de forma elegante. A escolha do vestuário evidenciou ainda mais sua silhueta, conferindo um ar de sofisticação e estilo à composição. Para completar o visual, Ana Paula apostou em um par de botas de cano alto que, além de agregar um toque moderno ao conjunto, realçou suas pernas bem definidas e torneadas. A combinação do look com o cenário escolhido contribuiu para criar uma imagem impactante e inspiradora, refletindo o bom gosto e o senso de moda da influenciadora.